Glória a Deus, 7 de abril e o tema da mensagem de hoje, o acesso ao nosso blog e nosso devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Deus abençoe você e sua vida nesta quarta-feira e vamos então à mensagem. Você já viu aquele aviso que diz, acesso permitido somente para funcionários ou não é permitido acesso a pessoas desconhecidas. Sim, esses avisos estão em repartições públicas, empresas privadas e na vida espiritual. Como ter acesso a Deus? Isso é algo muito interessante para a nossa reflexão. Afinal, não há maior privilégio de termos acesso ao trono de Deus. Daí muitos pensam, eu posso ter acesso, pois sou dizimista. Alguns dirão, eu posso, porque nunca quebrei os dez mandamentos. Outros, eu posso ter acesso, nunca perdi uma ceia. Também tem aqueles que dirão, se eu com 30 anos de membro de igreja, se não tiver acesso, nos dê quem pode ter. Se todos esses quiserem chegar diante de Deus alegando alguns desses argumentos citados, eles serão barrados. Mas então, de que adianta ser dedicado? Essa pode ser a pergunta que muitos façam ou fazem, né? Afinal, se sou dedicado a Deus, isso não me permite ter acesso ao trono de Deus? Por que eu vou me dedicar? Bem, antes de darmos essa resposta, afinal, como ter acesso ao trono de Deus? Vejamos. O eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Efésios, capítulo 3, verso 11 e 12. O eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus é a salvação pela justiça de Cristo, pela graça demonstrada na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, você pode chegar na presença de Deus, ter acesso com confiança a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer dia da semana, pela preciosa graça de Deus. Nós voltemos à pergunta. Mas então, de que adianta ser dedicado? Resposta, você, por mais dedicado que seja, nunca irá preencher todos os requisitos de santidade e justiça para estar diante de Deus. Pois, por mais dedicado que sejamos, todos temos falhas. Por isso, Deus providenciou a graça para você ter esse livre excesso. O fato de você ser dizimista, nunca ter perdido uma ceia, ser membro de igreja tantos anos, seguir os dez mandamentos, tudo isso você tem que ver como presente de Deus para você. Tudo o que fazemos para Deus, toda a nossa dedicação, é presente de Deus, pois por nós mesmos não faremos nada. Portanto, vemos isso como privilégio. É um privilégio poder reconhecer que Deus nos dá tudo e dar o dízimo. É um privilégio poder estar na casa de Deus e não perdido no mundo sem Deus. É um privilégio tomar a ceia e celebrar a Cristo. Tudo isso é privilégio e não algo para nós ostentarmos como justiça própria. Pois você quer ser justificado pelas obras? Será que se Deus, que conhece o profundo e o escondido, começar a revelar a você seus pecados, pensamentos errados, será que você poderá se sustentar diante da justiça de Deus? Claro que não, ninguém pode, mas Deus não quer que ninguém seja barrado da presença dEle, pois Ele nos ama e nos perdoa. Por isso que pela graça que é favor e merecido, você tem livre acesso ao trono de Deus. Se você chega diante de Deus em oração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecendo a salvação mediante o alto preço que Jesus pagou por você na cruz, imediatamente teu acesso à presença de Deus é permitido. E nosso Deus é humilde de coração, Ele nunca vai negar o teu acesso a Ele. Se for através de Jesus Cristo, Deus nunca deixará de te ouvir, mesmo quando você pensa que Ele não te ouviu, porque você não teve uma oração entendida, um dia você entenderá todos os mistérios dessa vida, e aí verá que o Senhor Deus sempre te ouviu e cuidou de você. Deus não quer que você ostente a justiça própria, pois nossa justiça é falha. Por que existem pessoas que seguiam bem a Jesus, mas de repente caíram em algum laço e largaram tudo, porque não acreditam que possam ter outra chance, pois estavam firmadas na justiça própria e não, na graça. A graça de Deus não é um incentivo a que você vive em pecado, mas sim que você se arrependa de coração dos teus pecados. Em Cristo Jesus há provisão e bondade para trazer você de volta ao bom caminho de Deus. Hoje é tempo de você chegar ao trono de Deus, teu acesso é permitido, basta você reconhecer o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador e pode chegar sem medo a Deus, que vai te receber não com o dedo em riste, mas com amor. Será que todo o tempo que você podia buscar a Deus é usado para divertimentos, trabalho além da conta? Será que em vez de você falar com Deus como um filho, você prefere ver Deus como um comerciante e você como um comprador? Enquanto você ver Deus como qualquer outra coisa, menos Pai Celestial, você sempre sentirá que está em guerra com Ele. mas quando você o vê como Pai e crê na provisão para a tua alma mediante Jesus Cristo, você tem paz com Deus e sabe que tem o acesso ao trono da graça garantido. Sim, o trono de Deus é chamado trono da graça. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa comparecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Sim, a graça de Deus te permite o acesso ao trono de Deus, que é o próprio trono da graça, onde você irá encontrar socorro, ajuda, misericórdia. Diante de tudo isso, vale a pena continuar em guerra com Deus? Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5.1 Seja livre do teu ego, da justiça própria, seja livre pela graça de Deus e veja como um privilégio tudo o que Deus te permite fazer na obra dEle e em tua vida para com Ele, pois tudo isso só te faz bem. E vivendo na graça do Senhor Jesus, você sabe que está livre da soberba, da inveja e que sempre terá acesso a Deus. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus diz a você, Filho, acesso permitido, Você quer ter essa vida de paz e livre acesso a Deus? Se quer, entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo agora, maior que teus pecados e o amor de Deus por você, ainda que teus pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a neve, pois o sangue de Jesus alveja tuas vestes e as deixa brancas como nenhum lavadeiro dessa terra poderia deixar. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial, o Espírito Santo tocou em meu coração e através da fé em Jesus Cristo eu creio na tua graça e no acesso a ti para todo o sempre, pelo sacrifício do precioso Senhor Jesus na cruz, hoje eu termino minha guerra contigo, a guerra que meu ego fazia contigo e me rendo ao teu amor, evidenciado em Jesus eu creio em ti e na tua graça. Amém, glória a Deus. Aleluia! Essa foi a mensagem do dia de hoje. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nós não precisamos vir em guerra com Deus, pois em Cristo somos inocentados, nós temos acesso ao trono de Deus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você chega ali, bate naquela porta, na porta de Deus, está ali escrito acesso permitido. Você tem acesso permitido porque você recebeu Jesus na tua vida. O Senhor, Ele jamais vai permitir que você fique de fora. Ele jamais vai lançar você fora. Você tem acesso garantido à presença dEle em Cristo Jesus. Se alegre nisto e receba a alegria, a paz do Senhor. Jesus, Ele te ama. Lembre-se, você tem acesso garantido a Deus. As portas deste mundo podem até se fechar. Muitas das vezes se fecham, né? Mas a porta da graça e da misericórdia de Deus jamais vai se fechar. E esta é a porta mais importante. Esta nunca se fecha. A porta do amparo, do cuidado, do poder de Deus na sua vida. Deus abençoe você nesta quarta-feira. Vamos seguindo em frente com o Senhor Jesus, com fé, com confiança e peregrinando rumo ao céu em mais esta quarta, tá ok? Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Você e sua família. Tchau, tchau.